Porque é possível que no próximo Gideão, na próxima data marcada para os Gideões missionários da última hora, nós não estejamos mais aqui, mas estejamos na Jerusalém Celestial com o Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nesta esperança ainda e almejam a vinda do Senhor Jesus Cristo? Antes de eu ler a Bíblia, diga comigo, ora vem Senhor Jesus. Faça retumbar o mundo espiritual dizendo, ora vem Senhor Jesus, nós estamos a te esperar. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo de número 1, e o versículo de número 26, a primeira leitura bíblica e a segunda leitura bíblica, na primeira epístola do pastor João, o capítulo 3 e o versículo 8, a última parte. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu devo informar a todos os queridos e amados irmãos, servos de Deus, que este congresso tem se caracterizado por um trabalho de batalha no mundo espiritual. Desde o primeiro dia, as mensagens têm nos levado a isto, a conquista, a desafio, a guerra espiritual. E consequentemente, a sermos ousados e adquirirmos a vitória através de nossas convicções em Cristo Jesus. Nós estamos sendo desafiados a agirmos no mundo espiritual e não desistirmos dos nossos sonhos. Lembre-se da frase do pastor Marcos Feliciano, há oito anos atrás aqui, ouse sonhar, sonhe e ouse sonhar. Não desista dos seus sonhos. Por mais aguerrida que seja a batalha no mundo espiritual aqui esta noite, eu tenho absoluta certeza que o Espírito de Deus vai abrir as janelas dos céus e você vai ser cheio da glória de Deus para continuar sonhando com vitória, com conquista. Quantos creem nesta verdade e podem dizer glória a Deus? É claro que eu sinto a responsabilidade de pregar no encerramento de um trabalho desta natureza e também por estar discernindo o mundo espiritual, por estar prescrutando o mundo espiritual. Eu sinto uma batalha renhida do inferno contra nós, mas antevejo pelos olhos da fé, após esta batalha uma grande vitória para o povo de Deus, para os gideões missionários da última hora. Eu quero convidá-los neste encerramento de congresso a unir a nossa fé, a unir a nossa convicção, a unir o nosso fervor, a cada um unir o dom de Deus que está na sua vida e darmos uma saraba esta noite, envergonharmos mais uma vez o inferno, declararmos que o inferno está falido e que Jesus Cristo é vencedor para a glória do seu nome e que a vitória nos está garantida pelos méritos vicários de Jesus na cruz do Calvário. Eu peço a unidade de todo o povo de Deus, todo o movimento cesse agora, aonde você estiver e a única coisa que você deve fazer comigo é batalhar no mundo espiritual agora, neste instante. Eu e meus colegas estamos em oração, juntos, unidos, desde o primeiro dia e eu tenho certeza que não tem nenhum demônio de dissensão, nem de confusão, nem de concorrência, que desfará o brilho da glória de Deus aqui esta noite, porque nós estamos na posição de vitória em nome do Senhor Jesus. E eu quero lhes falar dentro deste prisma da batalha espiritual esta noite, chamados para reconquistar o domínio perdido. Chamados para reconquistar o domínio perdido. Repita comigo o tema da mensagem, chamados para reconquistar o domínio perdido. Diga com mais convicção, por favor. Chamados para reconquistar o domínio perdido. No sábado pela tarde, eu falei sobre conquistar mundos espiritualmente dominados. Hoje o tema da mensagem obedece a mesma linha. Chamados para reconquistar o domínio perdido. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E observe este verbo, e domine. Repita comigo, e domine. Outra vez, e domine. Mais uma vez, e domine. Outra vez, e domine. Outra vez, e domine. Eu quero que você fixe o texto bíblico, e fixe o tema da mensagem. E domine. Antes de eu continuar a leitura, diga a pessoa que está ao seu lado, Você foi chamado para dominar. Você foi chamado para conquistar. Você foi formado para vencer. Escute bem. Eu não quero massagear o seu ego esta noite. Não. Não quero. Eu quero é pregar a palavra de Deus. E lhes provar que pela palavra você é vencedor. Você está destinado a isto. Nenhum de nós veio aqui para ter o ego massageado. Nem para impressionar um ao outro. Nós queremos é que Jesus Cristo seja glorificado. Mas Jesus é glorificado quando você vence. Quando você domina. Quando você triunfa. Aleluia. Quando você invade o mundo espiritual. E domine sobre bem os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. Sobre o gado. Sobre toda a terra. Sobre todo o répti que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Versículo 28. E Deus os abençoou. Ele disse. Frutificai-vos. Multiplicai-vos. Enchei a terra. Sujeitai. Dominai. Repita comigo. Frutificai. Multiplicai-vos. Enchei a terra. Sujeitai-a. E dominai. E dominai. Se você já está recebendo fé. Digam glória a Deus. Primeiro a João capítulo 3. Versículo 8. A última parte. Para isto. Se manifestou. O filho de Deus. Para. Desfazer. As obras. Do diabo. Eu quero que você solte. O que você tem na mão. Levante as suas mãos aos céus. Eu gosto muito desta forma. De chegarmos diante de Deus. E com as suas mãos levantadas. Eu peço que você segure a mão da pessoa. Que está do seu lado. Segure lá no alto. Quem sabe ele está cansado. Depois de vários dias de trabalho. Espírito de Deus. É o encerramento. De mais um congresso. Dos gedeões missionários. Chão. Terra. La massura. E a cama. Olha esta multidão. Que está reunida aqui agora. Quando estamos em plena batalha espiritual. E podemos perceber a fúria do diabo e do inferno. Podemos perceber os poderes contrários. Atacando a vida de cantores. De pregadores. De pastores. E desta multidão. Senhor. Nós sabemos que. O mundo espiritual contrário. Está em polvorosa. Porque nós declaramos guerra. O inferno. Aqui esta semana. Olha o sofrimento dos meus colegas. Para compartilhar. O que receberam da parte de Deus. As mensagens que foram geradas. Com dores de parto. O sofrimento dos meus colegas. Ministros do louvor. Que aqui estão juntamente conosco. Batalhando no mundo espiritual. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Nós só queremos. Que o Senhor cumpra a sua palavra. E a sua promessa. E demonstre quem é que manda. Nos céus. Na terra. Embaixo da terra. Porque nós declaramos. Que é o Senhor que manda. E nós queremos demonstrar. Mais uma vez. Esta noite. Que o Senhor manda. Reina. Domina. Comanda. Move. Demove. E que a autoridade. Está na sua mão. Na autoridade do teu nome. Senhor Deus. Pela força do seu nome. Eu declaro que todos os demônios. Recebe agora. Uma demonstração da tua força. E na autoridade desta força divina. Eu declaro que toda a força contrária. Que conspira contra este culto. Recebe agora. Um raio da autoridade divina. E se distancia deste lugar. A léguas. E a milhares de quilômetros. E eu declaro agora. Que os céus se abrem sobre esta multidão. E a tua glória. E os teus anjos sobem e descem neste santuário. Tu sabes que eu sou o menor dos teus profetas aqui esta noite. Dá-me a palavra na boca. Ujida. De acordo com a necessidade desta multidão reunida. Marca a nossa vida. Nós queremos que o teu nome seja glorificado. Que apareça o nome de desapareça o nome de nós pregadores agora Senhor. Desapareça o nome dos cantores. E o teu nome, o teu nome, o teu nome, o teu nome. O teu nome seja glorificado agora. Este ambiente é teu. Esta atmosfera é tua. Senhor eu proíbo qualquer demônio. Qualquer espírito sujo e imundo. De tocar na vida de cada um dos teus adoradores aqui esta noite. Espírito de bloqueio mental. Espírito de constrangimento espiritual. Espírito pessoal ou moral. Espírito de desânimo. De cansaço. Espírito de desfalência física. Eu te ordeno. Retrocede agora. Arruma tua bagagem. Vai embora. Não toca mais neste filho de Deus. Nesta filha de Deus. Senhor nesta batalha espiritual. Eu declaro esta multidão vencedora. Para a glória do teu nome. E declaro os céus abertos. Com a autoridade que o Senhor me concede. Sobre cada um dos teus filhos. Aqui esta noite. Do menor ao maior. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos. É objetivo e claro. O propósito deste texto bíblico. Ao nos esclarecer de forma enfática. Positiva e determinada. Que Deus criou os seus filhos. Criou o ser humano. Com a vocação do domínio. Esta verdade. É uma verdade indubitável. Na escritura. Esta verdade. É uma verdade inquestionável. Que Deus colocou o ser humano. Como príncipe regente. Desta terra. Azul. Dos mares. Dos céus. E de tudo que existe. Sobre a terra. A bíblia nos deixa bem claro. Que esta vocação. Não é uma vocação humana. Mas a bíblia. Me autoriza a dizer. Que esta vocação. É uma vocação puramente divina. A vocação de ser vencedor. A vocação de ser cabeça. E não cauda. A vocação de exercer domínio. Na esfera de atuação. Concedida a cada um de nós. É uma verdade puramente. Verdadeiramente. Estritamente bíblica. E eu lhes provo isto. Pelas escrituras. Esta noite. Quando. Com a graça de Deus. Quero dividir. Esta mensagem. Desta noite. Em três avaliações. Em três argumentações. Progressivas. E distintas. Ao lhes afirmar. Em primeiro lugar. E lhes demonstrar. Pela bíblia. Como Deus. Deu este domínio. Ao ser humano. Ao lhes afirmar. E lhes informar. Em segundo lugar. Como o ser humano. Perdeu este domínio. E segundo a bondade de Deus. Desejo concluir. Seu Espírito de Deus. Me propiciara. Esta benção. Esta mensagem. Esta noite. Lhes demonstrando. Como este domínio. Já foi recuperado. Já foi restaurado. E está a nossa disposição. Esta noite. Segundo nos afirma. E nos informa. A palavra de Deus. Se o senhor e a senhora. Abrir o salmo. De número oito. Versículos quatro a seis. E avaliar este texto bíblico. Nós vamos observar. Aqui três grandes verdades. Revelacionais. Concernentes. A este dom de Deus. Dado ao ser humano. Que é o dom de domínio. A bíblia diz no salmo oito. Versículos quatro a seis. Que é o homem. Para que o tal te lembres dele. E o filho do homem. Para que o visites. Contudo um pouco menor. O fizeste do que os anjos. E de glória. E de honra. O coroaste. Fazes com que ele tenha. Domínio sobre as obras das tuas mãos. E tudo. Puseste debaixo dos teus pés. Esta porção da bíblia. Nos inspira. A lhes informar. Quatro grandes verdades. Com relação. A vocação que Deus deu. Ao ser humano. Para dominar. Verdade número um. O ser humano. Foi preparado. Por Deus. Para dominar. Sobre esta terra. A qual o senhor mesmo. O colocou. Como administrador. Como mordomo. E determinou. Que esta terra. Seria o lar de seus filhos. E da sua criação. O ser humano. Foi preparado por Deus. Para dominar. Isto está implícito. Nesta porção da bíblia. A bíblia. Deixa bem claro. De glória. E de honra. O coroaste. E nós observamos. Na leitura inicial. Desta noite. A bíblia. Enfatiza. Que o homem. O ser humano. Foi formado a imagem. E a semelhança. Do senhor. Observe bem. Estas duas afirmativas bíblicas. De glória. E de honra. O coroaste. E segundo. O senhor. Os criou. A sua imagem. E a sua semelhança. Estas duas. Orientações bíblicas. Nos autorizam. A dizer. Que estas verdades. Colocam o homem. Em posição. Preparada. Para exercer domínio. Porque Deus o formou. A sua imagem. E a sua semelhança. Deus deu as características. A mim e a você. Para dominar o nosso meio ambiente. Para conquistarmos. A região e o território. Geográfico e espiritual. A qual ele nos colocou. Para exercermos. Este primeiro dom. Este primeiro ministério. Aqui na terra. E que características são estas. A imagem de Deus. Os criou. Esta imagem. Não significa. Uma imagem física. Porque Deus. É espírito. Mas sobretudo. Significa que o ser humano. É compatível. Com a natureza. Daquele que o criou. Todas as nossas características. Psíquicas. Todas as nossas características. Espirituais. Todas as nossas características. Físicas. Físicas. Foram preparadas por Deus. Para exercer domínio. Aqui na terra. Deus não formou o ser humano. Para desonrá-lo. Deus não formou o ser humano. Para envergonhá-lo. Deixe-me ser mais objetivo. Mais claro. Mais coloquial. Deus não formou você. Para ser capacho. Deus não formou você. Para ser tapete. Deus não formou você. Para andar sendo pisoteado. Deus não formou você. Para andar por baixo. Deus não formou você. Para andar arrastando o rosto no chão. E passando vergonha aqui na terra. Deus te deu uma constituição. Que te habilita a te colocar em pé esta noite. E virar a mesa da situação. Em que você está. E dizer. Eu não aceito ser tapete. Eu não aceito ser capacho. Eu não aceito ser envergonhado. Porque eu sou a imagem. E a semelhança do Criador aqui na terra. E eu não posso deixar. Por menos do que isto. Glória a Deus. Você foi formado por Deus. Para este propósito. Todas as características. A tricotomia humana. Espírito. Alma e corpo. O homem é um espírito. Que possui uma alma. Dentro de um corpo. É um ser diferenciado. Todas estas caracterizações. O que há dentro do seu espírito. O que há dentro da sua alma. As faculdades do seu corpo. Foram preparadas por Deus. Foram forjadas por Deus. Foram feitas por Deus. Sobre medida. Para exercer domínio aqui na terra. Lá dentro do seu espírito. Você tem a possibilidade. De usar as suas faculdades. Para estar ligado com Deus. Lá dentro do seu espírito. Está a comunhão. Que ninguém pode tirar. Lá dentro do seu espírito. Está a sua intuição. Que pode ser um orientador. Quando iluminado. Pela palavra de Deus. Pode ser um orientador. Da sua vida. Lá dentro do seu espírito. Está a sua consciência. E estas três faculdades. Lhe colocam em posição. E possibilidade de comunicação. Direta com o céu dos céus. Com o trono do Senhor. Lá dentro do seu espírito. Eu diria. Que estas três faculdades. São como três antenas. Especializadas. Que lhe capacitam. A captar o que Deus está dizendo agora. O que Deus está pensando agora. O que Deus quer de você agora. Porque isto lhe capacita. A estar em ligação direta. Com os céus dos céus. Dentro da sua alma. Está a razão. Está a avolição. Está a emoção. E eu quero dar glória a Deus. Pela razão. Eu quero dar glória a Deus. Pela sua inteligência. Pela sua capacidade. Eu quero dar glória a Deus. Pelo seu direito de ir e vir. Pela sua liberdade. Porque Deus deu isto ao ser humano. A possibilidade de ser livre. Quando andar baixo a sua orientação. A possibilidade de fazer escolhas. Enquanto eu estou pregando aqui esta noite. Você é totalmente livre. Você é livre para crer. Ou para deixar de crer. Você é livre para glorificar. Ou para não querer glorificar. Por mais esforço que eu faça. Eu não tenho direito. E eu não poderia forçar você a nada. Mas se você está em comunhão direta com Deus. Está em comunhão direta com o trono dos céus. Há uma mensagem direta do Espírito Santo. Que é o agente divino. E o consolador. E o que dá notícias da igreja a Deus. E o que traz notícias lá do céu a igreja. O Espírito Santo está lhe noticiando agora. Ele está recebendo o teu sacrifício. Está recebendo o teu culto. Está recebendo a tua renúncia. Está recebendo a tua obediência. Mas Ele quer receber mais do que isso. Ele quer receber o teu louvor. Ele quer receber a tua adoração. Porque o Espírito Santo entra em contato com o seu Espírito. E imuniza. Imuniza a sua vida espiritual. Contra as influências contrárias. E lhe dá capacidade de sentir o coração de Deus. De perceber a mente de Deus. De compreender o que ocorre agora no trono da glória. E o que Deus está dizendo agora no trono da glória. E é o que eu recebo pela palavra. O que o Espírito Santo quer comunicar esta noite. É que você não deve se conformar. Você não deve aceitar. Imposição de derrota. Imposição de desânimo. Imposição de tristeza. Imposição desfavorável. Você deve batalhar e guerrear esta noite. E dizer. Eu vou pagar o último preço que tiver que pagar. Mas vou assumir a minha posição. Vou assumir. Vou assumir a minha posição. A posição que me pertence. Por direito bíblico. Porque isto é um direito. Você foi formado para isto. A imagem e semelhança de Deus. A sua vontade. A sua razão. A sua emoção. É preparada para um único motivo. Para dominar a terra. E através deste domínio. Glorificar a Deus. Tem gente que diz por aí. Que as emoções. Não podem fazer parte de um culto racional. Eu não conseguiria entrar numa igreja. Em que eu não veja lágrimas. Não veja louvor. Não veja adoração. Eu não conseguiria. Estar num ambiente. Em que o Espírito de Deus. Não tivesse a liberdade. De rasgar a minha carne. De rasgar o meu coração. E de invadir o santuário da minha vida. E me louvar a glorificar. E adorar ao nome do Senhor. A razão pela qual você tem sentimento. Você tem emoções. Não é para demonstrá-las aqui na terra. Mas é para demonstrar. Aquele que tem o maior sentimento. Aquele que te amou primeiro. Se você ama a Deus. E quer demonstrar através da sua emoção. Levante a sua mão para o céu. E dê uma rajada de glória a Deus. E aleluia. E louvor a Deus. Porque Ele merece. Ele merece as nossas lágrimas. Ele merece o nosso louvor. Ele merece a nossa gratidão. Ele merece a mais pura demonstração do nosso sentimento. Ele merece a mais pura demonstração do nosso louvor. Nós estamos aqui para isso. Lá dentro da sua alma. Está a razão. Está a vontade. Está a emoção. Quando eu estou pregando a palavra. Eu estou tratando de entrar no seu interior. Para lhe levar a esta convicção. E se você compreende esta palavra. A sua vontade é movida. E a sua emoção. É colocada a serviço de Deus. É colocada para adorar a Deus. Eu estou dizendo. Que você foi feito. Para adorar. Para glorificar. E para dominar. Sobre a terra. Que lhe pertence por direito. Entenda bem o que lhe digo. As suas faculdades físicas. Também foram preparadas. Para dominar. Aqui no seu corpo. Você tem a audição. A visão. O olfato. Você tem o tato. Você tem o paladar. Para que tudo isso? Deus te preparou. Para dominar. Não deixe por menos. Se você está compreendendo. Vá dizendo glória a Deus. Para que eu possa ver. Que você está compreendendo. Você foi chamado. Para este propósito. Foi chamado. Para exercer. Domínio sobre a terra. Estas faculdades. Dominadas pelo Senhor. Estas faculdades. Num crente transformado. Lhe dão a capacidade. De exercer domínio. Sobre a terra. Tanto que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo. Ensina aos coríntios. Que o nosso corpo. É templo do Deus vivente. Isso quer dizer. Que aonde você caminha. Deus está dentro de você. Nós aprendemos o sábado. A semântica da palavra Emmanuel. Emmanuel é Deus dentro de nós. Isso quer dizer. Que quando você caminha. Deus caminha com você. Deus só se manifesta nesta terra. Através de você. Quando você anda. Deus anda através de você. Quando você se move. Deus se move através de você. Quando você fala. É a própria boca de Deus. Estamos falando aqui na terra. Quando você pisa. Em qualquer lugar. Os teus pés. São os pés de Deus. Glória a Deus. Porque você representa a Deus. E a Bíblia diz. Aonde? Pisar a planta do vosso pé. Aí será vosso. Aonde você se move. Você é templo de adoração. Você é um santuário. E você está caminhando. E a trindade está caminhando com você. Você está andando. E a glória de Deus está caminhando com você. Você está agindo. E a glória de Deus está agindo com a tua vida. Isto é a Bíblia que diz. Você sinta ou não sinta. Você crê ou não crê. Você veja ou não veja. Esta é a verdade. É isto que a Bíblia diz. É isto. É para isto que Deus. Charaba cantará. É para isto que Deus. Lhe vocacionou. É para isto que Deus. Lhe chamou. É para isto que você está aqui. Ouvindo a palavra de Deus. Você é templo do Deus vivente. Os seus pés. A sua boca. Os seus ouvidos. Os seus ouvidos são preparados. Para ouvir a voz de Deus. E não entra outra coisa. Porque as ondas celestiais. Estão sintonizadas com você. Aleluia. Os seus olhos são preparados com olhos. Como o raio laser. Que penetra o mundo visível. E entra até o mundo invisível. E você pode perceber. O que está acontecendo agora. E sabe o que eu estou percebendo agora? Eu estou percebendo. Que o diabo está perdendo a guerra. Mais uma vez esta noite. Eu estou percebendo. Que os demônios estão saindo em retirada. Mais uma vez esta noite. Porque a igreja. Os ideões missionários. Estão tomando a posição. De adorar. De nominar. De bem dizer o nome do Senhor. Não deixe por menos. Eu e você. Somos templo do Deus vivente. Não deixe por menos o que isso. Diga a pessoa que está do seu lado. Nós somos templo do Deus vivente. Nós somos morada. Do Altíssimo. Diga em voz alta. Nós somos templo. Do Deus vivente. Nós somos morada. Do Altíssimo. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. O seu corpo. Não é lixo cósmico. Como a ciência quer dizer. Que houve uma explosão. E nós somos resultado de fragmento. Que é lixo cósmico. O seu corpo. Não é lata de lixo. Para o diabo fazer o que quer. Para os demônios dominar a tua vida. Para a imoralidade entrar. Você não é animal. Você não é macaco. Você não é filho de macaco. Você não é parente chimpanzé. Você não é parente de onça. Você não é parente leão. Você é morada de Deus. Morada de Deus. Morada. Morada. Você é templo do Deus vivente. Tem um altar que fumega no santo dos santos. Da tua alma. Lá no teu interior. Tem um altar que fumega. Tem um altar que clama por Deus. Quantos são templo do Deus vivente. Querem levantar as suas mãos para os céus. Aleluia. Fique com as suas mãos levantadas. Fique com as suas mãos levantadas. E diga comigo. Escuta aqui Satanás. Declare bem forte e sem medo. Escuta aqui Satanás. Tira a tua mão suja. Da minha vida. Do meu corpo. Tu não tens o direito. De me tocar. Porque aqui dentro. Está Deus Pai. Deus Filho. Deus e Espírito Santo. A glória de Deus está na minha vida. E eu sou transmissor desta glória. Você é um revelador da glória. Você é um demonstrador da glória de Deus aqui na terra. Quantos creem nesta verdade? Que são demonstradores da glória. Que são transmissores da glória. Que são reveladores da glória. A tua vida é envolvida em glória. O teu destino é bênção. É ser abençoado. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê nisso? Feche os seus olhos só um pouquinho. Ó Deus. Manda uma unção sobrenatural sobre este ginásio agora. E sobre as mãos que se levantam. E que crêem que são transmissores. Portadores. Comunicadores da tua glória. Manda uma unção sobrenatural. Sobre cada crente fiel. Sobre cada crente temente. Sobre cada crente que crê na tua palavra. E que não aceita as obras do diabo. Eu declaro que esta glória está sobre a sua vida. Vida agora. Se você está sentindo o movimento em sua mão. Eu quero ver se você está sentindo. Eu quero ver se você está sentindo. Eu quero ver se você está percebendo. Só quem está percebendo. Que a glória de Deus está na sua vida. Você é templo do Deus vivente. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Você foi chamado. Antes de eu continuar pregando. Estenda esta mão ungida e abençoada. Sobre a pessoa que está perto de você. E diga para ela. Receba mais da glória de Deus. Receba mais da glória de Deus. Receba mais da glória de Deus. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Receba mais. Você só domina se está em posição de glória. Você só domina se está coroado de justiça. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Só um parêntese. Você está entendendo a leitura bíblica? O homem só está em posição de domínio se ele está revestido de glória. Se não ele é capacho. Se não ele é tapete. Se não ele está em posição de derrota. O homem só domina se ele está revestido de glória. Eu quero pedir a você. É o último culto dos ideões missionários. Não permita que a sua vida saia daqui vazia da glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aponte o dedo para a pessoa que está perto de você e diga. Você não pode sair daqui por baixo. Diga. Você não pode sair daqui por baixo. Você não pode sair daqui por baixo. E diga para ele. Se você não quer sair daqui por baixo. Receba a glória de Deus agora. Agora. Receba, 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 receba a glória. Oh, Damandala, Surya Candaras Receba mais, receba mais, receba mais Onde houver um crente em posição de derrota Eu declaro você agora em posição de vitória Vitória, 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 vitória Vitória, 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 vitória Charabararach, charabacantarabarach Escute, tome seu assento, escute Eu estou lhes afirmando que Deus preparou o ser humano para dominar Mas o que me chama atenção E eu não estou nem um pouco preocupado Com o fato de que a mensagem que Deus me deu sábado à tarde Preparou o caminho para o tema da noite Onde o pastor Feliciano foi poderosamente usado por Deus E volto a tema semelhante Porque o Espírito de Deus tem falado ao nosso coração Que para nós mudarmos o estado de coisas Nós temos que estar decididos a invadir o mundo espiritual Nós temos que estar decididos a invadir, a conquistar o mundo espiritual E deixe-me parafrasear algo que já foi dito E lhes mostrando pela Bíblia Olha o que a Bíblia diz De glória o coroaste Faz com que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos E tudo puseste Aonde? Debaixo dos teus pés Vamos repetir o ato de sábado à noite Levante a sua mão como o pastor Feliciano nos ensina E mova o seu dedo para o seu pé agora Não é o pastor Feliciano que pregou É a Bíblia que está dizendo Que tudo está debaixo dos teus pés Se você crê, bata o pé aí Diga Satanás Cara feia, você está embaixo do meu pé 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 Embaixo do meu pé Mas ele só está embaixo do teu pé Se você está revestido de glória O crente geladeiriano Friseiriano Receba mais uma porção Da glória de Deus Agora O diabo não está embaixo do pé Crente meia taça O diabo não está embaixo do crente Meia colher O diabo não está embaixo do pé do crente Água com açúcar Pó de arroz O diabo está embaixo do pé do crente Guerreiro 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 Que paga o preço Para invadir o mundo espiritual Se você crê nisso Levante as duas mãos E agora eu quero que você adore 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 Adore, 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 adore Eu Senhor Te exaltarei e te colocarei por cabeça Mais do que aonde já estás Assim diz o Senhor dos exércitos Recebe a minha palavra, a minha graça, a minha glória E a minha unção Agora para dominar e estar por cabeça Assim diz o Senhor dos exércitos Adore, 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 adore Adore e bendiga o nome do Senhor Escute mais um pouco O versículo de número 9 do Salmo 8 Dá o segredo para nós invadirmos esse estado de glória Entenda o que eu estou lhe dizendo Eu estou lhe falando de domínio E para dominar você não pode estar por baixo Para dominar você não pode estar na mediocridade Para dominar você não pode estar em posição de derrota Para dominar você tem que estar por cima Você precisa invadir as regiões celestiais E o versículo de número 9 do Salmo 8 Nos demonstra qual é o segredo para invadir o mundo espiritual E qual é o segredo? É glorificar a Deus É louvar o seu nome É adorá-lo É bendizê-lo É magnificá-lo na beleza da sua santidade Olhe como o salmista termina Ó Senhora Senhor nosso Quão admirável É o teu nome sobre toda a terra Nós somos corregentes de Deus Nós somos codominadores de Deus Aqui na terra Nós exerceríamos o governo Juntamente com Ele E a condição para estarmos em posição de glória É reconhecer que o seu nome é sobretudo É reconhecer que o seu nome é adorado Que o seu nome é louvado Que o seu nome é glorificado Que o seu nome é o grande nome Que nós só fizemos Ou só faremos O que podemos fazer Na força do seu nome Quantos podem dar glória a Deus Por esta verdade? Deixe-me lhe informar A quarta verdade Dentro desta primeira dimensão da verdade Por mais Olha aqui para mim Por mais que ocorra catástrofes Na minha vida e na sua vida Por mais que ocorram desvios de percurso Por mais que ocorram desvios de rota Por mais que ocorram problemas e impedimentos Deixe-me apontar o meu dedo para você Deus não mudará este propósito Que tem com a tua vida Por mais luta Por mais fraqueza Por mais dificuldade Por mais problema que eu ou você tenhamos Deus não mudará O propósito que Ele fez conosco E a aliança que estabeleceu De nos colocar para dominar Porque nós fomos chamados Para dominar E por que pastora? Deus não mudará este propósito A Bíblia é a verdade E eu creio que a Bíblia é a verdade Quantos creem que a Bíblia é a verdade? Podem dizer amém E a Bíblia diz assim Números 23 e 19 Deus não é homem Para que minta E nem é filho do homem Para que se arrependa Porventura diria Ele Não faria Ou falaria E não se confirmaria Olha o que a Bíblia diz Em Romanos capítulo 11 E o versículo 29 Porque os dons E a focação são sem arrependimento Deus não muda os seus desígnios Deus não muda os seus propósitos Deus não nos dá alguma coisa Para amanhã se arrepender com este propósito Ele conhece o nosso passado Ele conhece o nosso presente Ele conhece o nosso futuro E o que Ele nos deu Ele tem o poder Para fazer cumprir na nossa vida Se nós compreendermos os princípios espirituais Não esqueça Que para que este propósito De dominar se cumpra Você tem que estar revestido de glória Você tem que estar coroado Pela presença do Senhor Você tem que ser morada do Deus vivente E isto não ocorrerá Sem que isto seja Uma verdade na sua vida Você dominará Deus vai cumprir o propósito na sua vida Os dons e a vocação São sem arrependimento Se a tua vida for templo do Deus vivente Se a tua vida estiver coroada de glória E da presença do Senhor É por isso que Moisés fez uma oração belíssima Ó Deus, se a tua presença não for conosco Não nos faça subir daqui Não nos faça sair daqui Se a tua glória não estiver conosco Não nos faça andar Não nos faça conquistar Não nos faça dominar Porque o segredo é a sua presença Deus respondeu para ele A minha presença irá contigo Para te fazer descansar Quantos já receberam a presença gloriosa Do Senhor neste trabalho Dos judeões missionários Você não pode sair deste trabalho Sem esta verdade na sua vida Antes que eu continue a mensagem Diga outra vez A pessoa que está do seu lado Deus não se arrependeu Daquilo que Ele prometeu para a sua vida Deus não se arrependeu Deus não mudou o propósito Oh, aleluia Deus não se arrependeu Deus não mudou o propósito Eu quero louvar a Deus Porque enquanto eu estou pregando Eu sinto aqui uma retaguarda poderosa De intercessão e jejum Aqui nas minhas costas Eu vejo a glória de Deus Sobre estes príncipes do altar Aqui esta noite Oh, eu sou o menor de vós Mas eu me sinto respaldado aqui Pela vossa intercessão Então escute o que eu vou dizer Não tem demônio Não tem luta Não tem sofrimento Não tem falta de dinheiro Que vai impedir o propósito de Deus Na tua vida Príncipe de Deus Campeão de Deus Princesa de Deus Aleluia O propósito de Deus É maior que as nossas dificuldades O propósito de Deus É maior que os nossos defeitos O propósito de Deus É maior que o nosso problema O propósito de Deus É maior que a nossa limitação Só os obreiros que creem nisso Levante a sua mão para o céu E dê uma rajada de glória a Deus agora Deus não muda este propósito Ora bagachanta Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Pastora Mas eu fui criticado nos judeões Pelo que preguei Não interessa Estas palavras fajuta Não pode desfazer O propósito que Deus tem Na tua vida Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Pastor, eu fui ofendido Eu fui magoado Eu não ganhei oportunidade Para cantar O meu dom ficou escondido Não interessa Olha aqui para mim O propósito de Deus Permanece firme O propósito de Deus Permanece passível De ser cumprido De ser cumprido Aleluia Desmanche essa carinha De preocupação De sofrimento E dê um sorriso Não tem olho gordo Não tem olho gordo E nem inveja Que possa destruir O que Deus tem Na sua vida Se você pode louvar a Deus Levante a mão e diga Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Porque Deus vai começar A fazer agora 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 Deus muda a sua história Agora Deus muda Oh Aleluia Deus muda Deus muda Deus muda Deus muda Deus muda Deus muda Eu preciso interromper A mensagem um pouquinho Porque eu estou recebendo Algo direto do céu agora Pegue na mão da pessoa Que está do seu lado Pegue Feche os seus olhos Feche os seus olhos Feche os seus olhos Xarabacã Tipa Labagas Furiacanta Manamagas Furiacanta Labarras Furiacanta Labarras Sopre no ouvido dela O que eu vou dizer E você vai ver O que vai acontecer Sopre no ouvido dela Diga pra ela Deus Sopre no ouvido dela Deus Está mudando A situação Agora Estabelecendo Um novo conserto Com a tua vida Para cumprir O propósito Que ele estabeleceu Creia 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 E receba agora Receba agora Receba agora Receba agora A palavra da fé Receba 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 Orabarras Xarabacantarabarras Deus muda o quadro Agora Deus muda a situação Agora Xarabacantarabarras Deus te coloca Por cima Agora Deus te coloca Por cabeça Agora Deus te coloca Em autoridade Agora 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 Xarabacantarabarras 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 Oh Adore 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 Porque o Shekinah De Deus Desceu aqui Agora O Shekinah O Uramarash Uriakantarabarras O Uriakandalamah Uriakantaramah Uriakandalamah 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 O Senhor Entrou com providência Agora Uramah Xantaramah Entrou com providência Agora Uramarash Uriakandalamah Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia O Senhor Entrou com providência Agora Uramaramah Xurakantalamah Receba Agora Receba Oralabah 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 O Senhor Entrou com providência Agora 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 Louve 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 Glorifique Porque Ele Entrou com providência Pode louvar Pode chorar Pode gritar Pode plantar bananeira Pode profetizar Pode falar línguas Porque nós estamos aqui para adorar Estamos aqui para dominar Oh Aleluia O Aleluia Aleluia O O Aleluia O Aleluia O Aleluia O Aleluia O Aleluia O Aleluia Sente, sente por favor Permaneça louvando Permaneça glorificando Permaneça adorando Permaneça adorando Permaneça adorando Deus deu ao ser humano, a vocação de dominar. E Deus não se arrepende disso. Deus não se arrepende do que deu para você. Fiz mau uso, pastor, ele ainda não se arrependeu. Não sei como usar a chamada, pastor, ele vai te ensinar. Não estou preparado, pastor, pois ele vai te preparar. Não estou em condições, pois ele vai te dar condições. Eu profetizando que a situação muda hoje. Eu estou dizendo que as janelas dos céus estão abertas a partir de agora. Ele não pode mudar, senão ele não seria Deus. Aleluia. Agora, nós temos que cooperar com ele. Só de uma forma, desejando a sua glória. Tem que desejar, tem que querer. Oh, aleluia. Tem que buscar, tem que pagar o preço. Porque se você está em posição de glória, você está em posição de domínio. Em segundo lugar, eu devo lhes informar, que houve uma tentativa de usurpação deste propósito divino. Todos nós conhecemos a realidade bíblica. E Satanás, o Lúcifer, que foi mencionado domingo à noite, sábado à noite. Aquele que era o ministro do louvor, através do engano, ele veio usurpar este direito divino. E eu lhes provo isso pela Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. A Bíblia nos informa ali, que o engano entrou pela mulher, e dominou Adão. E por causa disto, caiu em descrédito, em tentação. Se você observar a Bíblia, em 2 Pedro capítulo 2, e o versículo 19. Porque de quem alguém é vencido? Deste tal, se faz também servo. Entendeu? Satanás mentiu. Entrou na história do ser humano, de forma usurpadora. Enganou. Dominou. E venceu a humanidade. E a humanidade se tornou escrava. Se tornou servo. Mas ele não é o Senhor, por direito inalienável. Ele domina a terra, por usurpação. Ele é usurpador. Ele é usurpador. Ele não é Senhor da Terra, por direito natural, ou essencial, ou inalienável. Não. Ele é usurpador. E já que este congresso está caracterizado por guerra espiritual, aberta contra o diabo. Eu quero avisar a todos os demônios, que ainda estão tentando conspirar contra os crentes e contra este culto esta noite. Arrume a sua bagagem, demônio, cara suja. E saia de marcha ré, porque vocês são usurpadores. Quantos creem nisso? Diga, eu creio. Que Satanás não tem nenhum domínio. Não tem nenhum direito. Observe bem o original grego para as palavras Senhor da Bíblia. Quando o contexto diz que Satanás é o Senhor deste mundo. E o contexto no original grego, declara que tipo de senhorio ele exerce. Ele é cosmocrator. O que é cosmocrator? Aquele que domina por usurpação. Aquele que domina de forma ditatorial. Aquele que domina sem ter direito nenhum. Agora quando a Bíblia fala com relação ao Senhor Jesus Cristo. Diz que ele é o nosso Cosmo Curios. Aquele que domina por direito inalienável. Aquele que domina por força da sua essência. Aquele que domina por força da sua natureza. Aquele que não precisa de artifícios diversos para dominar ou para ser exaltado ou para ser glorificado. Porque tudo está nele, para ele, com ele, por ele, nele e através dele. E nós estamos aqui é para glorificar o nome do nosso Cosmo Curios esta noite. O Senhor Jesus Cristo. Na verdade meus irmãos. Esta história desta derrota e desta usurpação. Está na escritura bíblica de Paulo aos Romanos. E o capítulo de número 6. Você vai observar esta verdade lendo alguns versículos. A Bíblia diz assim. Não sabeis. Vós que a quem vos apresentades por servos. Para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte. Ou da obediência para a justiça. Agora diz a Bíblia. Mas graças a Deus. Que tendo sido servo do pecado. Obedeceste de coração a forma de doutrina a que fosses entregue. E tendo sido liberto do pecado. A Bíblia nos declara nesta história. Nesta revelação do capítulo 6, 5, 6 e 7 de Romanos. Que esta usurpação veio através de Satanás. Que implantou o pecado na história da humanidade. Mas o Paulo, o grande apóstolo, está dizendo também. Que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E deixe-me chamar aqui agora. A guisa desta mensagem. Os efeitos poderosos da cruz de Cristo. Porque Cristo venceu esta obra das trevas. Através do que Ele realizou na cruz. E Paulo inicia a mudança de quadro em Romanos 5, 1 dizendo. Sendo, pois, justificados pela fé. Agora temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora temos paz. Porque antes estávamos em guerra. Satanás nos colocou em guerra contra Deus. O capítulo 5 fala da justificação. O capítulo 6 e 7 fala da vitória, da santificação na nossa vida. O que é isso? Justificação, santificação. São os degraus de quem quer viver uma vida envolvida na glória de Deus. Por quê? Porque se não estivermos revestidos de glória, não dominamos. Se não estivermos revestidos de glória, somos tapete. Somos capacho. A nossa vitória começa em nos aproximarmos da cruz. Lembra da cruz que eu falei. Sábado pela tarde. E quando nós abraçamos a cruz, nos envolvemos a cruz. Nós somos justificados pelo precioso sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem tem certeza de pecado perdoado, dê uma rajada de glória a Deus. Para o inferno ouvir, que não pode mais tocar a tua vida. Mas não fica nisso. Os degraus da glória passam por uma experiência de santificação. E quando nós somos santificados, nós vamos nos transformando à estatura dele. Nós vamos nos transformando ao caráter dele. E isto exige uma decisão pessoal. O apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação. É necessário renovarmos a fé, as convicções. Para progredirmos em direção à santificação. Convém a Deus a santidade. Nós temos que ser santos, como é santo aquele que nos chamou. Da vossa vã maneira de viver. A Bíblia diz que nós devemos ser santos em tudo. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade não tem glória. Sem santidade não tem domínio. Sem santidade não tem autoridade. Sem santidade não tem vitória. Sem santidade somos capacho. Somos tapete. Somos miserável. Mas quando nos santificamos, vamos nos transformando à imagem dele. E à presença, à essência dele. À glória dele. Vai se transliterando em nós. Vai se revelando em nós. E nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. À estatura de Cristo. E vamos à posição de vitória. E de vitória. E o capítulo 8 de Romanos. Nos diz que nós chegamos num estado de glória. E Paulo declara assim. Agora, pois, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Me livrou de três coisas. Me livrou da lei. Me livrou do pecado. Me livrou da morte. E me colocou assentado nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos a fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Nosso Senhor. O apóstolo João. Diz no livro de Apocalipse. Que ele já nos fez reis e sacerdotes. Não é que ele está fazendo agora. Não é que ele fará no futuro. Pela justificação. Pelo sacrifício. Você já é rei e sacerdote. Você não está sendo agora. Alô. Você não está sendo feito rei e sacerdote agora. Você não será no futuro. O verbo está no passado. Ele já nos fez reis e sacerdote. Olhe para o irmão que está aí do seu lado e diga. Você já está em posição de vitória. E não sabia. Estenda o dedo para ele e diga. Você já está em posição de vitória. E não sabia. Você já tem direito de ser vencedor. E não sabia. Se você crê nisso. Abra a sua santa boca. E dê mais um glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz meus irmãos. Que desta forma. Satanás quis usurpar o domínio. Escute mais um pouco. Olha que para mim. Satanás. Para exercer este domínio. Ele criou um pseudo principado. Ele criou um pseudo reino. Ele criou um pseudo domínio de terror. E a Bíblia chama isso. De um império da morte. Hebreus capítulo 6. E versículo 14. Nos diz assim. Que Jesus venceu aquele que tinha. O império da morte. Isto é o diabo. A Bíblia diz em Romanos. Capítulo 5. Versículo 14. No entanto. A morte reinou desde o primeiro Adão. Até o segundo Adão. Então ele tentou. Estabelecer um reino. A Bíblia diz em Romanos 5.12 a 17. Como por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Viram? O reino da morte. É o reino em que estão dominados. Aqueles que estão sem glória. Aqueles que estão sem justificação. Sem santificação. A morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. E a Bíblia diz ainda. Porque pela ofensa de um só. A morte reinou. Mas pela obra de um só. A morte foi vencida. Este novo principado. Este reino. Este pseudo reino. Usurpador de Satanás. A Bíblia chama de morte. Ele foi tão ousado. Satanás. Foi tão desaforado. Satanás. Foi tão terrível. Em sua rebelião contra Deus. Que ele ousou. Querer Jesus. Como súdito. Deste império da morte. Mateus 4.9. A Bíblia diz assim. Tudo isto te dareia. Se prostrado me adorares. Jesus olhou para ele e disse. Vai de Satanás. Porque está escrito. Olha aqui o segredo. Olha aqui o segredo. O Salmo 8. Que eu lia. Glorificar a Deus. Louvar a Deus. Olha aqui o segredo. Ao Senhor teu Deus. Adorará. E somente a Ele. Servirá. Se você crer nisso. Mais uma vez. Levante a mão ao céu. E adore. 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 Oh rabagacharabacantarabah. Iparabah. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. A ousadia de Satanás. Foi esta. Usurpar o domínio do homem. Através do pecado. E comunicou o pecado. A todo ser humano. Somente os crentes. Que tem certeza de salvação. Que estão. Que sabem que estão livre do pecado. Livre da morte. Livre da lei. E que se Jesus vem hoje. Vão subir para o céu. Olhe para a pessoa que está do seu lado. E diga. Você é um vencedor. Por o sacrifício de Cristo. Olhe para ele. Dê um sacudão nele aí. Diga. Não deixe por menos. Não deixe por menos. Não deixe por menos. Não deixe por menos. Oh aleluia. Aleluia. Diga para ele assim. Você já é rei sacerdote. Diga para ele. Toma a tua posição rapaz. Toma a tua posição. Toma a tua posição. Diga para ele. Sai debaixo do tapete. Sai debaixo da cadeira. Aleluia. Assume a tua posição. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Olha aqui para mim. Dê um sorriso com todos os dentes. Um sorriso de encerramento de dois missionários. E bata no peito assim. A minha vitória está garantida. Pode bater no peito. A minha vitória está garantida. A minha vitória está garantida. Desmancha essa carinha de tristeza. De mágoa. De derrota. A tua vitória está garantida. 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 Está garantida. Oh glória. Tua vitória. O domínio da morte. Pastor Eliel. Foi desfeito. O domínio do inferno. Foi desfeito. O domínio da lei. Foi desfeito. E Paulo diz agora pois. Não sois mais escravos. Nem da morte. Nem do pecado. E nem da lei. Não somos mais escravo. E se não é mais escravo. Você voltou a ser herdeiro. Você já está em posição de glória. Herdeiro de Deus. Coerdeiro com Cristo. Assentado nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Assentado para mandar. Assentado para dominar. Assentado para comandar. Assentado para dizer. E o que você dizer vai acontecer. O que você disser vai acontecer. Creia, 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 creia. O que você pregar vai acontecer. Vai acontecer o que você disser. Vai acontecer. Estamos assentados para reinar. Para dominar. Para comandar. Para ordenar. Assentados. Coloque o braço por cima da pessoa que está perto de você. De novo. Rápido, rápido. Rápido que eu já estou preocupado com o tempo. Não, mas de verdade. Não é só tocar não irmão. É abraçar ele assim. E profetize comigo agora sobre ele. Porque o que eu disser agora vai acontecer. O que eu falar agora vai acontecer. Eu estou assentado em posição de príncipe. E você também. Aqui não tem nenhum capacho. Aqui não tem nenhum tapete. Aqui está uma pleia de príncipe. Aqui está o secto celestial. Assentado em Cristo Jesus. Você crê nisto? Diga glória a Deus. Profetize sobre ele agora. Diga. Em nome de Jesus. Todo espírito de derrota. Que dominava a tua vida. Eu. Príncipe de Deus. Em nome de Jesus. Estou expulsando agora. Estou mandando embora agora. Todo espírito de enfermidade. Todo espírito de tristeza. Todo espírito de desânimo. Todo espírito de capacho. De tapete. De andar por baixo. De complexo de inferioridade. Eu. Príncipe de Deus. Em nome do meu Deus. E para a glória deste nome. Estou mandando embora agora. Estou mandando embora agora. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Aos espíritos de derrota. Aos espíritos de enfermidade. Que arrume a bagagem. E vão embora agora. Vão embora agora. Vão embora agora. E eu declaro. E eu declaro. A vitória total e completa de Deus. Sobre a tua vida agora. 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 Vitória completa. Vitória completa. Vitória completa. Vitória, vitória, vitória Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Glorifique ao nome do Senhor, glorifique, glorifique Abra a boca e glorifique Glorifique em novas línguas Glorifique com voz alta Glorifique com as suas mãos Glorifique com a palavra profética Glorifique, glorifique, glorifique Oh, rabah Vitória, vitória, vitória Vitória pro teu ministério Vitória, vitória Vitória, vitória Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Eu profetizo o renovo de Deus agora Sobre a tua vida Cansaço ministerial Esgotamento espiritual Sai agora dessa vida Em nome de Jesus Homem de Deus A tua vida é como fonte de águas vivas Eu reprendo agora Este cansaço Que está na vida deste homem de Deus Devido as suas muitas atividades Eu declaro renovo completo Total de Deus Sobre a tua vida agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Por abacaxos A abacandaraia Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, adore, irmão, adore Adore A nuvem da glória está aqui Adore Sente, sente mais um pouquinho Eu já estou terminando Sente mais um pouquinho Eu sinto a atmosfera de vitória Eu percebo átomos de vitória aqui neste santuário As moléculas deste local de adoração estão dominados pela glória do Senhor Satanás quis usurpar O nosso poder de domínio para conquistar Deixe-me lidar a última boa notícia desta pregação Alguém recuperou o domínio que o ser humano havia perdido A Bíblia diz que pela morte e através do império da morte O homem se tornou escravo Mas alguém recuperou o nosso domínio Deixe-me adiantar o nome dele Quem sabe quem é este que recuperou o nosso domínio Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Jesus 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 Neste nome você pode confiar Oh, aleluia O domínio está recuperado E a razão da leitura de João 3,8 Para isto se manifestou o filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Olhe para mim e diga mais um glória a Deus Lá do fundo da sua alma Eu quero informar-lhe Já quase no final desta mensagem Que as obras do diabo já estão desfeitas Todos os poderes demoníacos estão envergonhados Toda artimanha que Satanás possa querer fazer contra a sua vida Não terão sucesso Se você estiver com a glória de Deus na sua vida Por quê? Porque Jesus Se manifestou Para desfazer as obras do diabo Deixe-me ir mais um pouquinho e concluir a mensagem De que maneira Jesus desfez as obras do diabo Neste lugar que pertencia ao homem De que maneira Se ele viesse como Deus Não teria nem graça Como Deus Ele não precisa se mover do seu trono Para desfazer as obras do diabo Como Deus A Bíblia diz Que só o sopro da sua boca É só um sopro É suficiente Para desfazer todas as oposições contrárias Além disto Ele não desfez as obras do diabo Como Deus Porque o objetivo Era nos recuperar Para a glória do seu nome O que ocorreu então? O meu Jesus O seu Jesus Teve que se manifestar na nossa vida Através na história E na corrente histórica da humanidade Através do glorioso mistério da encarnação E isto é simples e belo Belo e simples Mas complexo Que por mais explicações teológicas que existam Nós aceitamos E cremos E defendemos isto Pela fé E defendemos o que? Defendemos o que diz o apóstolo Paulo E em Efésios Em Filipenses Melhor dito Capítulo 2 Versículos 5 e 6 Sendo em forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens Mas ele foi além disso Olha o que diz a Bíblia Em Hebreus no capítulo de número 5 A Bíblia nos declara Nesta porção das escrituras Que ele aprendeu Está escrito de forma bem clara A obediência pelas coisas que sofreu Mas além disso Vai uma outra expressão Em Hebreus capítulo 3 Que ele em tudo se fez Semelhante aos irmãos Ele se fez participante De todas as nossas misérias E diz a Bíblia E livrasse todos os que Com medo da morte Estavam Escute bem Por toda a vida Sujeito a servidão Na verdade Ele não tomou os anjos Mas a descendência de Abraão Porque convinha Que em tudo Fosse semelhante aos irmãos Para ser misericordioso E fiel sumo sacerdote Porque naquilo que ele mesmo Sendo tentado Padeceu Pode socorrer Aqueles que são tentados Jesus entrou Meus irmãos Na história Da corrente Da humanidade Através do glorioso Mistério da encarnação E ele se fez Participante de todas As nossas misérias Ele se fez Participante De todos Os nossos defeitos Por que? Para enfrentar A Satanás Como homem Agora Ele adentrou Na corrente Da história humana E todas aquelas Faculdades Privilegiadas Que o ser humano Obtenha Através da manifestação Da glória de Deus Estava em Jesus Agora Verdadeiramente Homem E verdadeiramente Deus As duas naturezas Coexistiam Perfeitamente Juntos Mas por sua Própria vontade A sua divindade Estava anulada Por seu próprio domínio Porque ele mesmo Diz Eu dou a minha vida E eu torno a dar Ele não foi vencido Por ninguém Mas ele se colocou Na forma humana Por sua própria E espontânea vontade Em tudo Ele se fez Semelhante aos irmãos Olhe pra mim aqui Olhe pra mim aqui Eu já estou no final Da mensagem E eu quero que você Compreenda O que você sofre Ele sofreu O que você sente Ele sentiu O que você chora Ele chorou O que você clama Ele clamou A dor que você tenha Ele também teve Para que? Em tudo Ele se fez Semelhante aos irmãos Para que? Para recuperar O domínio perdido Como homem Deixa eu lhe dizer Jesus veio aqui Como homem Venceu a Satanás Como homem Venceu o inferno Como homem Para provar Que eu e você Podemos ser totalmente Vencedores também Para a glória De Deus Pai Tome a mão Da pessoa Que está do seu lado Por favor Tome a mão dela Tome a mão dela Tome a mão dela A mão A mão A mão E levante a mão Ao céu Feche os seus olhos Feche os seus olhos Feche os seus olhos E eu glorifico o teu nome E eu glorifico o teu nome Mas porque o Senhor Sustente a mão Tome a mão A mão dele lá em cima O povo revestido Para conquistar Para conquistar o domínio perdido Para conquistar Na fé no teu nome Na fé no teu sangue As promessas Que o Senhor Determinou Para esta terra Ó Deus Se o Senhor Está olhando Dos céus Agora Em cada canto Deste ginásio Em cada servo teu Começa a derramar Mais um fragmento Da tua glória Sobre os vencedores Agora Sobre os conquistadores Agora Xarabacandarabacaxandaraia Segure a mão dele Segure, não solte Vai dando glória Porque esta unção Vai passar Como uma corrente elétrica Agora Ora Orabacaxandaraia Iparabacaxandaraz Urabacaxabantolopala Mamandalaba Canta Orabacaxandarabacaxandaraz Orabacaxandaraz 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 Ele já nos transportou Ele já nos transportou Para o reino do seu amor Estamos em posição de vitória Orabacaxandaraz 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 Glória, 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 glória Fale línguas Você está sentado Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Orabacaxandaraz 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 Segure a mão dele Segure Olha aqui para mim Eu estou nos minutos finais Segure Não solte a mão dele Não solte E o que é que ele Eu já sei o que é que ele fez comigo Pastor E o que é que ele fez com Satanás Colossenses 2 e 15 E despojando os principados E as potestades Os expôs publicamente E triunfou em si mesmo Satanás foi despojado A sua autoridade foi retirada Os seus galões reais e imperiais Foram retirados Jesus agarrou Satanás E rasgou a sua vestimenta E ele está envergonhado 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 agora Oh, aleluia Oh, aleluia Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Satanás está envergonhado Na tua frente É só você declarar Que é lavado pelo sangue de Jesus E ele está derrotado Ele está envergonhado O domínio O domínio está na sua mão Olha o que o João disse Apocalipse 1,17 Quando ele viu o Senhor E eu quando o vi Não resisti Cair E o Senhor respondeu Não temas Eu sou o primeiro e o último O que vive Fui morto Mas estou aqui vivo Para todos sempre Amém E tenho na minha mão A chave da morte E a chave do inferno Jesus destronou a Satanás Pegou a chave na casa dele Tirou as roupas dele E colocou-lhe embaixo Dos teus pés Embaixo dos teus pés Embaixo dos teus pés Creia A barraxa Olha lá Para cantar A barraxa Oh, oh Aleluia 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 Segure a mão Escute mais um pouco E o que mais que ele fez Pastor João 5,27 A Bíblia diz assim O Pai deu-lhe o poder De exercer juízo Sobre a terra Porque é o filho do homem Ele ressuscitou Disse É me dado Todo o poder Nos céus E na terra O poder da ressurreição O poder sobrenatural De Cristo Foi conferido a ele Para ele desfazer As obras do diabo Como homem E todo o poder Está na mão dele Agora Agora deixe-me lhe dizer A verdade final O poder que ressuscitou A Cristo Que lhe deu autoridade Para fechar o inferno Que lhe deu força Para desfazer As obras do diabo Este mesmo poder Este mesmo poder Ele olhou Para minha E para você E declarou A verdade maior Que nos faz vencedores Ele declarou Eis que eu vos dou poder Para pisar serpentes Escorpiões E toda a força do diabo E nada vos resistirá Mas recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E ser-meis testemunhas Levante as suas mãos Aos céus agora Solte a mão do seu irmão E receba Receba poder 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 Receba 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 Poder 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 Todo poder Foi dado a Ele E todo poder Ele transfere a igreja agora Ele transfere a igreja agora Diga a pessoa Que está perto de você Ele tem todo o poder Por isso Ele pode nos dar todo o poder Diga para Ele Ele tem todo o poder Por isso Ele pode nos dar poder Diga irmão Diga Toque a pessoa que está aí Diga de verdade Profetize Ele tem todo o poder E por isso Ele pode nos dar poder 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 Ele pode Ele tem Olha aqui Olha aqui Aonde está esse poder Pastor Luiz Antônio Está no trono Com Cristo E para aqueles que são revestidos de glória Estão assentados com Ele Então não entende mais nada Pastor Luiz Antônio Eu quero receber este domínio E o Senhor não me explica Deixe-me lhe dizer Mais duas verdades O poder está à minha disposição E à sua disposição Com uma condição Nós temos que invadir o trono da glória Quantos no final deste congresso Querem invadir o trono da glória Para estarmos um com Ele O escritor Aos Hebreus Dizendo Pois Ousadias irmãos Para entrarmos no santuário Pelo vivo e novo caminho Que nos foi aberto Com precioso sangue Aleluia Quantos crem nisso Podem dizer glória a Deus E a Bíblia diz em Mateus Capítulo 6 Versículo 10 Que nós temos que reivindicar Pedir, pedir E dar-se vozar Eu quero todos os meus colegas Pregadores aqui comigo agora A direita E a esquerda E com as mãos estendidas Eu quero que você outra vez De mãos dadas Segure a pessoa que está aí O que nós vamos fazer agora Pastor Luiz Antônio Eu e você juntos No encerramento dos Gideões Missionários Vamos invadir o trono da glória agora Ó Deus Mais uma vez Libera a tua unção Sobre os teus ungidos Que estão comigo Ministrando neste congresso Oh Aleluia Oh Aleluia Venha Pastor Jaime Venha Pastor Erivaldo Venha aqui comigo Libera a tua unção agora Sobre os teus ungidos Para que onde eles imporem a mão O teu poder se manifeste agora Meus colegas Eu quero vocês se movendo Com a sua unção Neste santuário agora Segure o seu irmão aí Porque você vai reivindicar Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Mãe Lauriete Mãe Elias Mãe Rosimere Mãe Elton Prepare para cantar Aleluia 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 Charabacar Feche os seus olhos E diga comigo Senhor Mas diga forte Como o Gideão Missionário da última hora No encerramento Senhor Eu quero mais Eu quero este domínio Senhor Eu não aceito Ser capacho Ser tapete Estar por baixo O Senhor me chamou Para conquistar O Senhor me deu domínio Para conquistar E eu reivindico agora Pelo poder do teu sangue Pelo poder do nome de Jesus Eu reivindico agora A minha posição de autoridade A minha posição de vitória E eu não quero pouca coisa Diga comigo Eu não quero pouca coisa Mas eu quero ser cheio 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 de plenitude Cheio de poder Cheio de graça Cheio de autoridade Cheio de virtude Cheio de dons Levante a sua mão Para o céu agora Dê uma rachada De novas línguas E receba Meus colegas Virem as suas mãos santas Sobre o altar agora Nós ministramos agora Autoridade 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 espiritual Agora Agora Montor Então Receba 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 Perceba icopter Perceber bater Poder 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 Batismo com o Espírito Santo Receba fogo divino Como fogo líquido na tua vida agora Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais Mais, mais 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 E aí